Também conhecida como Bertalha ou Bretalha ou espinafre indiana, é uma planta trepadeira perene encontrada nos trópicos onde é ampliamente utilizada como verdura. A Baselha alba possui um rápido crescimento, uma haste flexível de videira chegando a 10 metros de comprimento. Suas folhas são grossas, semi-suculentas em formato de coração e tem um sabor suave e textura mucilaginosa. Cresce bem em pleno sol, em climas quentes e úmidos e em áreas inferiores a 500 metros acima do nível do mar, nativa da Ásia Tropical. Os frutos extremamente escuros quando maduros. Quando esmagados, fornece um suco de coloração vermelha muito escura. Quais os benefícios? Espinafre indiana, espinafre de malabar ou Bertalha, ela é classificada como PANC, plantas alimentícias não convencionais. O consumo da Bertalha é comum nas regiões norte e nordeste do país e estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais. É muito fácil de ser cultivada em casa, em canteiros, vasos e jardineiras com um solo rico em matéria orgânica. Consumida, normalmente crua, cortada em saladas, refogado, tortas, sopas, panquecas. Dura até 5 dias na geladeira, rica em ferro, cálcio, vitamina C, vitamina A, alto teor de proteína e antioxidantes. Como luteína e o beta caroteno. Previne o desenvolvimento de doenças como aterosclerose, diabetes, artrite, Parkinson, Alzheimer e câncer. Outros benefícios. Preserva a saúde do coração, auxilia no tratamento de depressão, previne demência, previne alguns tipos de câncer. Fornece aminoácidos, ferro e vitamina B12. Dá energia, vitamina A, E, C, cálcio, ferro, fósforos. Algumas dicas de plantio. É uma planta rústica com boa produção o ano todo, com alto potencial comercial das vendas do maço. Apresenta resistência em temperatura alta e umidade elevada. Registra poucos ataques de pragas e não requer muita adubação. Da família da Bacillaceae, também existe a falsa Bertalha, Anrendera cordifolia. A verdadeira é conhecida como Bertalha coração, devido ao formato das folhas lisas e brilhantes. Outros nomes, espinafre gaúcho, folha gorda, folha santa e já foi batizada de ora pronobis sem espinhos, no norte de Minas Gerais. As sementes para a proporção da Bertalha são vendidas em lojas específicas, especializadas e casas de jardinagem. As sementes devem ser deixadas de molho, durante 24 horas na água e em temperatura ambiente para quebrar a dormência. O ambiente tem que ser ensolarado com temperaturas elevadas de 26 graus e 28 graus. Não tolera geadas. Nas regiões sul, sudeste e nordeste, é recomendado aos meses quentes entre setembro e fevereiro, enquanto no centro-oeste do norte pode ser no ano todo. O solo deve ser leve, fértil e rico em matéria orgânica. Para plantios direto, deixe o solo protegido por uma cobertura morta. Mudas podem também ser produzidas em sementeiras, no solo, em bandejas e saquinhos de papel em espaçamento de 10 cm ou 1 cm para cada cédula da sementeira. Leva de 8 a 10 dias para germinar e depois de 20 dias ou 10 cm de altura, as mudas estão prontas para o transplante. O pH da terra é entre 5.5 e 6.5. Produção começa após 60 a 90 dias. Bom, para finalizar, eu deixo aqui para vocês um resumo que vocês podem estar lendo aqui sobre essa planta, se vocês quiserem produzir ela, saber um pouco mais sobre ela. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, espero que vocês tenham gostado também. Compartilhem nas redes sociais, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito. Deixe joinha, o like, isso é muito legal também, muito importante. Ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você também recebe novas novidades do canal. Outros vídeos também bem interessantes. E olhe os vídeos anteriores também se vocês quiserem, é bem interessante ver os vídeos anteriores. E comentem também se vocês já conheciam essa planta, se não conheciam, se tem ela ou não tem. E se vocês comeriam ela ou não. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!